E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Data Folha. Metade do Brasil elegeria Lula presidente. Outra metade o quer fora da eleição e preso. Rearticula-se lançamento do animador de programas de auditório da Globo, Luciano Huck. E isso diz quase tudo. Lula condenado, 72 horas depois, começaram a ser desnudados e expostos símbolos da Lava Jato. O juiz Sérgio Bretas, usuário da Bíblia para lições de moral, recebe auxílio-moradia. Ele e a mulher, também juíza, moram no Rio, com salários de R$ 33 mil, se e quando, dentro do teto oficial. Só auxílio-moradia, R$ 4.300 por cabeça, é mais do que ganham 92% dos brasileiros. No dia seguinte a Bretas se soube. O juiz Moro mora em Curitiba, em casa própria, mas recebe auxílio-moradia. Defendeu-se dizendo, é compensação para a falta de reajuste. Juízes do TRF-4 que condenaram Lula têm, por vezes, acumulados penduricalhos para além do teto oficial. Salários de R$ 72 mil, R$ 73 mil, R$ 48 mil, por aí. Só depois de Lula condenado à escancaração, 17 mil magistrados, juízes, ministros, recebem R$ 817 milhões ao ano como auxílio-moradia. R$ 3,2 bilhões em quatro anos, desde que o ministro Fux tornou legal o auxílio-moradia. Tornado legal, mas profundamente imoral. Mais ainda quando embolsado pelos que foram transformados ou autoescalados ícones da moralidade. Duas horas, só duas horas depois da condenação de Lula, o anúncio. Serra teve prescritos inquéritos sobre crimes. Prescrição se dá por omissões no sistema judiciário. É decisão política. Serra foi delatado por receber mais de R$ 20 milhões em banco suíço. Novis, ex-presidente da Odebrecht, diz que Serra recebeu R$ 52 milhões em propina desde 2002. Delator da Odebrecht, diz que Alckmin recebeu R$ 10 milhões em Caixa 2. Aécio, delatado por milhões, sumiu do noticiário. Romero Juca, vimos há pouco, arquivaram um de 14 anos. O Supremo ainda não julgou nem um político envolvido na Lava Jato. Temer e demais honestos poderão renovar mandato e foram privilegiados antes de julgados. A Lava Jato tem nove anos oficial, mais de 3 mil dias. Em sete dias, só depois de condenar Lula à cadeia, o judiciário começou a ter expostos privilégios e vísceras. Note-se, por 3, 4 quartos da sua história, o Brasil teve escravidão, com os senhores e seus capitães do mato. Os encarregados de caçar, açoitar, humilhar e enquadrar os escravos rebeldes. Boa noite. Boa noite.